Então, eu tenho a impressão que talvez hoje seja o maior clássico interestadual que a gente tem no país, né? Sim. Em questão de... Por exemplo, a Doutor no Rio de Janeiro, eu vejo muito o Rubro Negro falando Flamengo, Palmeiras, Palmeiras não gosta... E aqui os palmeirenses também estão meio assim com o Flamengo. Então, essa rivalidade foi criada muito por mérito dos dois clubes. Landim e Leila é uma conversa interminável, né? Ela começa quando a Leila quis contratar o Pedro, né? Já tentou o Pedro, já tentou o Bruno Henrique. Ouvi dizer que existe um sonho de Gabigol. Bom, primeiro sobre a história do gramado, eu acho uma bobagem. Eu acho que isso não precisa mais ser comentado. O estádio do Palmeiras tem uma grama sintética. Como você vai jogar há anos com o Atlético Paranaense, já sabe que o gramado lá é assim e o do Palmeiras vai ser assim. Salve, nação! Saudações, o Bruno Negra! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal! Separei aqui para vocês este corte do programa ESPN FC da ESPN Brasil falando do maior clássico do Brasil no momento, Palmeiras e Flamengo. Você concorda? Discorda? Para você, é o maior clássico nacional? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Eu acho que hoje é o clássico que mais chama atenção, né? Até torcedores de outros times querem assistir hoje Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, porque as duas equipes se equivalem. São as duas melhores equipes do Brasil. Os dois que entram no começo da temporada e todo mundo fala, esses dois aí vão ganhar títulos. É, cara, é isso aí. Vamos lá para o vídeo, então. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Já, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá, se embora! Palmeiras e Flamengo, pedido de Osvaldo Pascoal. Por que, hein, Pascoal? Porque estão os dois, para mim, os dois favoritos. Eu vejo quatro favoritos no Campeonato Brasileiro. Dos quatro, os dois mais favoritos estarão em campo. Aqueles que, para mim, têm o maior nível de favoritismo para a conquista do Campeonato Brasileiro. Renatinho! Parque Renato, Renatinho, gente boa. Um abração, muito obrigado de vocês estarem aqui. Você é brilhante no nosso programa, é uma gentileza sua vir aqui. Tudo bem? Eu só vou roubar a bola e tocar para vocês, tranquilo. Daniela, boa noite. Maurão, boa noite. Fala, garoto. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, ó. Ih, é verdade. O relógio é cinco para seis. Boa tarde ainda. Agora, a gente está vendo as fotos aqui, só desses dois aqui. Um que tem uma média de um gol por jogo. O que o Pedro faz de gol é um negócio absurdo. O que o Pedro é bom jogador. Bom, eu sou fã do Pedro, todo mundo sabe. E tem aí um negócio de tabu de Palmeiras que não ganha do Flamengo. Tem um negócio bem roscado, né, Mauro? É, pelo Brasileirão, desde 2017, o Flamengo não perde para o Palmeiras. Seis vitórias e seis empates pelo Campeonato Brasileiro. Teve o presidente do Flamengo dizendo, ué, contra o Flamengo eles vão querer jogar no sintético? A Leila respondeu, ué, mas a gente ganhou a Supercopa e a Libertadores na grama natural. Era natural, tanto em Brasília quanto em Uruguai. É isso, entendeu? É legal porque já vai aquecendo o jogo. Não tenho dúvida que o Allianz Parque vai estar completamente lotado. Vai ter um show ainda amanhã. Vai ter tempo de tirar toda a armação do show para que haja o jogo. E vai ser uma partida espetacular. Mesmo quem é contra, mesmo quem vai olhar para secar, vai ver o jogo. E vai ver um jogão, ao que tudo indica, né? Tem sido enfrentamentos bem interessantes. No ano passado, no Brasileiro, o Palmeiras, depois da virada com o Botafogo, vai jogar com o Flamengo. Não consegue esse resultado, mas a expectativa é sempre de um grande jogo. Já que o Pascoal está citando, vamos ouvir logo o Landim para a gente começar esse debate. O Landim estava em um evento fechado, não foi uma entrevista à imprensa, mas ele fala sobre o Palmeiras jogar em casa. E aí, assim, só para a gente já começar o assunto ouvindo o Landim, não é que o Palmeiras quer esse jogo no Allianz. O Palmeiras quer todos os jogos no Allianz. Quando não tem jeito, vai para Barueri. Vamos ver. Cara, você tem que fazer escolhas e você tem usando o teu plantel que ir administrando o plantel. No fundo, o que eu acho que o Tite quis dizer ali, e que para mim é óbvio, é que nós vamos ter que administrar a, vamos dizer assim, a escalação dos jogadores do plantel de acordo com os campeonatos e tentando priorizar alguma coisa. Tanto é o seguinte, pô, tem um jogo aqui, esse jogo não é tão ruim, não é tão difícil, mas o próximo jogo já é num gramado duro. Será que compensa eu botar ele para jogar aqui ou botar ele, ou resguardar um pouco mais ele, para ele botar ele contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, no gramado sintético? Porque o Palmeiras jogou ontem e perdeu, mas perdeu em Barueri, não perdeu lá no gramado sintético, né? Com a gente eles vão querer jogar lá no gramado sintético, né? A gente sabe que tem uma desvantagem. É, tem uma desvantagem em tese, ele quer dizer, para o visitante, né? Pelo Palmeiras estar acostumado com a sua casa, com o seu gramado, por saber como corre a bola ali. E ele toca também no ponto de preservar ou não os jogadores, referindo a entrevista recente do Tite, dizendo que tinha que poupar, que era impossível olhar as três competições por igual. Mas já dá um pouquinho do peso de Flamengo e Palmeiras, né? Ele mesmo fala, poupa ali atrás para pensar que em Flamengo e Palmeiras não tem como poupar, Renatinho. Então, eu tenho a impressão que talvez hoje seja o maior clássico interestadual que a gente tem no país, né? Sim. Em questão de... Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, eu vejo muito o Rubro Negro falando Flamengo, Palmeiras, Palmeiras, e aqui os palmeirenses também estão meio assim com o Flamengo. Então, essa rivalidade foi criada muito por mérito dos dois clubes, porque ambos se organizaram. Para mim, ambos têm uma maneira totalmente diferente de conduzir o futebol. Sim. E aí, eu não sei... Eu gosto mais da do Palmeiras, mas eu acho que a do Flamengo também tem muito mérito, porque o Flamengo faz o que faz financeiramente, porque se organizou para isso também. Mas, assim, essa questão do campo, eu acho que aí não tem muita discussão, porque o próprio palmeirense, ele fica a pé da vida quando ele tem que sair do Allianz Parque, porque não é uma questão que o Palmeiras controla. Entendeu? Foi um acordo que ali na hora de você fazer o estádio e tal, eu acho que no geral ainda é um acordo positivo para o Palmeiras, mas o Palmeiras não tem muito o que fazer quando a W Torre fala, ó, vai ter showzinho, tchau. É isso. É dono e não é do estádio. Agora, a questão do duelo, a questão do Flamengo priorizar ou não, eu acho que é inevitável que em algum momento você vai ter que sim colocar força mais de um campeonato ou no outro. Para mim, a questão física no Flamengo já pega, porque eu vejo um Tite repetindo muito a estrutura, até para criar um padrão de jogo, a gente fala de um calendário onde você treina jogando, porque você recupera e joga. Se for ver, realmente, quantas semanas de treinamento o Flamengo teve nessa temporada? Acho que poucas, né? Acho que quase não teve. A parada para a data FIFA. Então, assim... Mas aí também não tem os principais jogadores, né? Exatamente, você não consegue treinar com todo mundo. Então, eu vejo o Tite repetindo muito para criar o que ele chama do jogar sem pensar, né? Os jogadores se conhecerem, conhecerem os movimentos e tal. Só que nos últimos jogos eu acho que o time já tem oscilado, inclusive fisicamente, em pressionar a bola, em ser agressivo. O jogo está perdendo um pouco do controle, né? Contra o Milionários, perdeu o controle. Contra o São Paulo, fez um jogo até o final, acho que muito controlado, com, principalmente no início do segundo tempo, muito forte. E depois o jogo começa a escapar um pouquinho também. Então, assim, é inevitável. Não tem como, não é eu que estou falando, a gente está falando de ciência. Não tem como você jogar com todo mundo, todos os jogos a temporada inteira. Mas o Flamengo se reforçou para isso. Acho que o grande desafio do Tite é criar uma estrutura também entre os reservas, que ele entendam toda a dinâmica de jogo. E vai para essa partida que, assim, eu não vejo nenhum dos dois no seu teto, e nem perto do teto na temporada. Acho que ninguém ainda está pronto. Mas se a gente for olhar de um lado, eu vejo um Palmeiras que, coletivamente, ainda tem uma estrutura um pouco mais firme, e um Flamengo que eu vejo mais talento individual, mais capacidade de desequilibrar, apesar de achar que o Palmeiras, deste ano, é mais forte do que o do ano passado, individualmente. Sim, acho que só pela chegada do primeiro volante, né? O Aníbal, que parece que nasceu naquela posição na mão do Abel. Então, isso já traz uma força ali para aquele meio campo, porque a gente sabe o tanto que é importante para mexer nesse time. Quero ouvir o lado daí também, quero ouvir vocês sobre esse enfrentamento. Fiquem à vontade para falar do Landim, para falar do Gramado. Acho que o Gramado... Não, essa discussão de Landim e Leila é uma conversa interminável, né? Ela começa quando a Leila quis contratar o Pedro, né? Já tentou o Pedro, já tentou o Bruno Henrique. Ouvi dizer que existe um sonho de Gabigol. É, mas eu... Depois eu posso... O Gabriel é um outro sobrenome. Que o Gabriel Jesus está tentando voltar para o Brasil. E se ele voltar para o Brasil, já se comunicou com algumas pessoas, o Palmeiras gostaria de voltar para o Palmeiras. Aí esfria o Gabigol. É. Às vezes o pessoal lá no Palmeiras, o pessoal fica meio assim, com o pé atrás, e esperando para ver o que vai acontecer. Então, para ver se vai dar certo, não vai dar certo, se ele vai vir, se ele não vai vir. A intenção do Gabriel Jesus é vir para o Brasil. E se ele vier para o Brasil, ele dá preferência ao Palmeiras. Então, vamos aguardar para ver se... O contrato dele também está terminando. Vamos aguardar para ver se ele vai ficar na Europa, se tem proposta europeia e tal. Porque o Felipe Anderson também tinha proposta para ficar na Europa. É. Começa a se modificar a maneira de gerir. O que o Renatinho elogiou aqui do Palmeiras, de repente, buscar mais o coletivo e o Flamengo ter talentos individuais. O Palmeiras, com isso, no meu entendimento, começa a correr atrás dos talentos individuais. O Palmeiras tem buscado, nesses últimos tempos, algumas situações que ele deu um certo conforto para descalar o time. Mas é que o Palmeiras tem um treinador longevo. É um treinador que tem a capacidade de colocar o jogador dentro de uma situação. Eu, por exemplo, não gosto de ver o Hendrik aberto pelo lado direito do campo, como ele jogou contra o Internacional. É uma questão de preferência. O Abel pode gostar, achar lindo, maravilhoso. Eu não gosto. Não gosto. Eu acho que ali ele perde muito da qualidade dele. Então, eu prefiro... Também não gosto de ver o Veiga aberto pela direita. Ou aberto pela esquerda. Não gosto, porque isso aí tira a criatividade do time do Palmeiras. Porque o Veiga não é um meia armador. Tem uma confusão de posicionamento. As pessoas entendem que ele não é meia armador. Ele é meia atacante. Ele é o meia para chegar no centroavante. Ele não é um meia de pensar o jogo. O meio de pensar o jogo está chegando. Tem essa briga com muita gente, cara. Vocês já arrumam essa briga? Já. Porque o pessoal fala... Óbvio que ele organiza jogadas em alguns momentos, mas ele é o meia de chegada mesmo, de pisar na área. Ele é o meia atacante. Ele é o oito e meio. Ele chega perto do centroavante, toca, recebe passe. E eu gosto mais quando ele vem pela direita, fazendo a triangulação que o Palmeiras sempre faz pelos lados do campo. Bom, mas é uma questão de preferência. Quanto ao Landinha, ele acha legal esse tipo de situação, porque dá um gás no jogo, mas não precisa nem dar gás para esse jogo, porque a torcida vai lotar o Allianz, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Há pedido também do Abel, porque menos de 12 mil pessoas... Em Barueri, né? Em Barueri. O jogo do Botafogo ontem, menos de 10 mil. O Cicero Melo acertou, né? Que não ia ter nem 10 mil pessoas. É. Pelo jeito que está aqui fora, não vai dar nem 10 mil pessoas. Cicero Melo sempre capacitado para dar essas situações para a gente. Agora, em termos de jogo, você vai ter um time que já conhece toda... Os jogadores se conhecem em todas as funções dentro do campo, e aí eu começo a fazer algumas indagações. Bruno Henrique. Bruno Henrique vai jogar, porque o Cebolinha se machucou. Sim. Aberto pela esquerda. O Cebolinha está fora da partida. Certo? Aberto pela esquerda. E aí, o debochado volta? Volta. Ué, até pela entrevista do Landin, eu acho que isso fica claro, né? Assim, ele foi poupado no jogo anterior para este enfrentamento, para esta sequência, que é uma sequência de brasileiro e libertadores. Vai com dois volantes, como foi no último jogo contra o São Paulo? Porque se foi com dois volantes, vai sobrar o Luiz Araújo de novo, porque vai ter que passar o De La Cruz para o lado direito do campo. Então, o Gerson tem condições para 90 minutos? Não. A gente tem um monte de questão para estabelecer. Zé Rafael vai voltar ao time do Palmeiras? Ele teve um problema nas costas. E ele é fundamental na estrutura tática do Palmeiras. Vamos por partes para a gente pensar o que muda de caso a caso, né? Assim, existem muitas questões, muitas dúvidas para esse jogo, Mauro. E quanto que elas modificam o enfrentamento e o favoritismo em si, de lado a lado, pensando nas posições que o Pascoal traz? Bom, primeiro, sobre a história do gramado. Eu acho uma bobagem. Eu acho que isso não precisa mais ser comentado. O estádio do Palmeiras tem uma grama sintética, como você vai jogar há anos com o Atlético Paranaense, já sabe que o gramado lá é assim e o do Palmeiras vai ser assim. Ah, é o Landiá, mas no último jogo eles perderam no gramado natural. Agora eles querem voltar para casa. Sim, mas o Abel não queria, independentemente de perder ou de ganhar. E a resposta da Leila é assertiva, né? Tipo, os jogos importantes foram mais no gramado natural. A torcida do Palmeiras mesmo vai ir para a barueria. É, já ganhou duas vezes do Flamengo, títulos em gramado natural. Então, esse não é o caso. Como o Flamengo já veio aqui, fez grandes partidas. Lembro de uma, inclusive, com um time bem mexido mesmo. Lembra? Era a época da Covid, né? Que o Flamengo teve que jogar com praticamente o time sub-20, porque o jogo não foi paralisado, não foi suspenso. Isso, exato. E ainda assim se deu bem. Então, acho que não é isso que vai ser determinante. Sobre o Rascaeta ser poupado ou não, eu estou vendo questionamentos assim, pô, mas está poupando ele agora, no mês de abril, porque usou muito ele no Carioca? Precisava usar tanto? Por que ele não fez mais rodízio no Campeonato Carioca? Porque aí também é início de temporada para o jogador ganhar ritmo, né? É, mas ganhou tanto o ritmo que já precisa ser poupado. Nós também abriu ainda, enfim. Eu acho, Mauro, que o jogo contra o Atlético-Eniense era o jogo para você tirar muita gente. Também acho, pelo gramado. Pelo gramado, pelo... Óbvio que você começar com seis pontos no Campeonato e tal, isso te dá, mas toda a situação do jogo e o que vinha. E desse recorte de calendário do Flamengo, talvez era o jogo, entre aspas, mais tranquilo, porque também não foi tranquilo, porque agora é só pedreira, né? É, não. É, mas queria começar bem, né? Ainda passou aperto, né? Usando todo mundo, ainda passou aperto lá e quase que perde o jogo. E outra, jogar lá naquele gramado é melhor do que jogar no sintético? Acho que não. Acho que o Flamengo vai jogar melhor aqui, com a técnica que tem, do que quando o campo não está bom mesmo, que seja de grama natural. Então, enfim, acho essa discussão meio desnecessária. Como acho também, o Abel às vezes fala umas coisas, eu estava lendo que o Flamengo esse ano pode arrecadar um bilhão, aí o Palmeiras 880 milhões, aí o Abel fala, não, mas eles têm muito mais dinheiro, quatro, cinco, seis vezes para contratar jogador pronto. Ai, acabaram de contratar, o Palmeiras contratou um jogador pronto. E se contratar o Gabriel Jesus, você quer mais pronto e mais conhecedor do clube do que isso? O próprio Anderson que está chegando aí. É o Anderson também, lógico. É, pronto, enfim. E não vejo tanta diferença. Outros, sim, podem olhar para Flamengo e para Palmeiras e dizer, pô, os caras têm quatro, cinco, dez vezes mais dinheiro que a gente, fica difícil. Mas não é o caso de Palmeiras. Mas se isso tudo, toda hora entra, cada um vai dando uma justificativa, se preparando. Exatamente isso, amor. A próxima, né? Porque é o seguinte, o Abel é tão inteligente, mas é um cara, é um sujeito inteligente mesmo. Eu falei com o Abel duas vezes, né? E ele é um cara que tem uma inteligência e ele assiste a gente. Ele me disse isso no Bola de Prata. Eu vos assisto sempre que posso. Beijo, Abel Ferreira, obrigado pelo carinho, está assistindo a gente. Eu vos assisto sempre que posso. Devia estar treinando essa hora, né, Abel? Não, pode ver no Star Plus. O Abel é tão capacitado, ele fala isso, o que ele está fazendo? Bom, eles têm mais dinheiro, eles têm mais time, eles têm mais jogador, têm mais talento. A obrigação é deles, mesmo vindo jogar no Allianz. Ele está justificando uma possibilidade de derrota, é isso? Não, ele está transferindo responsabilidade. E aí ele fala que ele tem que ter foco, está vendo? Mas estão para ganhar num time desse, o meu precisa ser muito focado, o meu precisa ser muito organizado. Aí ele cobra os jogadores para isso. Ele faz a caminha deles já. E valoriza a dele, é. E valoriza. Se eu perder, foi por causa disso. Eu ganhei, por favor, eu ganhei, batiu. Exatamente. O golinho. Bateu grande e tal. É por isso que vai ser 0x0 o jogo desse. Não, espera aí, calma que o Nitoral vai se placar ainda não. Não pode não placar. Ele está maluco já para falar. Ele já está falando. Aqui não pode dar uma piscada, Felipe. Ele está todo mundo fazendo a própria caminha. Não é só Abel, não. Deixa eu pegar esse gancho para eu ouvir os treinadores. A gente vai falar deles agora, especificamente. Mauro, quero continuar te ouvindo. Mas só já que você traz essa entrevista, perguntaram para o Chichi também, do outro lado, sobre a mesma questão. Vamos ouvir os dois. O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei se eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores. Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião. Somos estruturados. Jogámos juntos há mais tempo. Agora, se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira, não tem como competir porque eles são três ou quatro vezes mais que nós. Agora, eu acho que o Palmeiras faz muito com os recursos que tem, a todos os níveis, e somos competitivos porque somos organizados. Eu entendo a tua observação em relação ao Abel, mas eu tenho que ver o contexto dela toda, se não fica. E eu tenho muito respeito pela Abel. Muito. Muito. Então, primeiro, para fazer uma análise, eu tenho um contexto todo. Mas eu posso falar, Bruno, aquilo que nós conversamos. Isso eu posso falar. que os orçamentos do Flamengo existem cinco iguais, né? Seis iguais de investimento. Seis. É só uma questão orçamentária? Porque acaba ficando nessa... Eu acho que é até uma fantasia, né? De que o Flamengo tem cinco vezes mais o caixa do Palmeiras. E não é isso. Assim como é a fantasia também que ele está falando, tem seis times. Não tem seis que tem um bilhão. Os dois também não tem. Os dois estão distorcendo coisa. Também não tem. Eu acho que o Palmeiras pode destinar menos dinheiro do que o Abel gostaria para o futebol do que o Flamengo. Para a contratação de jogadores. O Flamengo já fala, vou gastar 200 milhões, mas se puder até 300. Então, X% desse um bilhão vai aqui e tal. E o Palmeiras regula, a Leila regula um pouco mais as vontades do Abel. Mas acho que não é isso. Não é isso. Porque se fosse só uma questão de quanto você investe no jogador que chega, poderia ser qualquer treinador. E a gente já viu dar errado o Flamengo no ano passado, com uma gama de treinadores ali que não funcionou. Não é à toa que se foi atrás de um ex-treinador de seleção brasileira. Não é à toa que se buscou o Tite e a maneira como ele trabalha, Renatinho. Então, acho que a gente trazer isso só para a questão financeira é você simplificar o futebol num lugar que ele não se encaixa. Exatamente. E aí, galera, gostaram do corte? E comente aqui o que você achou. Fiquei quieto aqui, cara. Tem vídeos que eu prefiro não ficar interrompendo. Agora, tem vídeos que é legal ficar dando umas pausadinhas e comentando quando tem cara a cara, por exemplo. Mas aqui eu fiquei quieto porque eu queria ouvir as opiniões dos comentaristas do programa ESPNFC. Quem está jogando mais futebol em 2024? O Palmeiras ou o Flamengo? Você já comentou? Você já opinou? O Flamengo, para mim, está jogando mais bola do que o Palmeiras, galera. Em 2024? Oh! Sem dúvida! O Flamengo está invicto. É isso aí. Só tomamos três gols com o time principal. O Flamengo não perdeu ainda na temporada. E antes de encerrar o vídeo, deixa eu só comentar isso, né, cara? Para mim, Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo e o Palmeiras é o maior clássico do Brasil hoje. Você também acha? Não acha? Comente. Quero saber a sua opinião. A grandeza desses dois times hoje é incomparável com os outros, galera. Eles começam a temporada e todo mundo fala. Palmeiras vai ganhar título. Flamengo vai ganhar título. É o que a gente ouve em vários programas esportivos, né? É isso aí. Tomara que a gente vença eles domingo, né? Porque no Campeonato Brasileiro, desde 2017, eles não conseguem vencer o Mengão. Caramba, hein? Vamos manter aí esse tabu, né, cara? Para continuar mais um pouquinho, né? Saudações, Zubro Negras. E até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho